A votação de ontem do voto impresso deixou escancarada duas coisas. Primeiro, eu já falei aqui, a traição escancarada da base bolsonarista ao Bolsonaro. Alguns partidos que são da base de apoio bolsonarista deram menos de 50% dos votos para o voto impresso. E segundo, o golpismo e o bolsonarismo do PSDB, do DEM, do MDB e de partidos do Centrão que hoje lutam tanto pela terceira via no discurso, mas que na prática apoiam o golpismo do Bolsonaro. É, teve partido como o PSDB e DEM que deram muitos votos para o voto impresso. Inclusive, o Eduardo Leite, eu lembro do Eduardo Leite, aquele que faz 3, 4 semanas e falou Olha, eu sou gay, eu posso ser candidato à presidência, sou o primeiro presidente gay. Ele acha que ser gay faz com que ele possa ser presidenciável. E eu não sou bolsonarista, apesar de várias fotos dele como Bolsonaro. Esse aí, o amigão dele, presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, votou a favor do voto impresso. Amigões, estão juntos todas as semanas. Só para que você veja como até o pessoal da terceira via, eles são hipócritas e são bolsonaristas. É incrível, quanto mais o PSDB é cooptado pelo Dória, o Bolso Dória no caso, o PSDB vai para o lado do Bolso e não para o lado do Dória. Porque o PSDB hoje é um puxadinho do bolsonarismo, por mais que no discurso seja o oposto. Então, esses partidos, que são partidos conhecidos, alguns eu vou citar aqui, estão praticamente a caminho do seu fim. Enquanto isso, o bolsonarismo não consegue confiar nem nos próprios aliados. Eu vou mostrar aqui os votos para o partido. Você vai se chocar com os votos e você vai ver que a traição ao Bolsonaro foi muito maior até do que eu falei no último vídeo. Mas antes disso, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, que não adianta. Gente, falar, falar, falar. E a casa não cair para ele e não ter um fora Bolsonaro. Então, se você quer fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica nele e você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Agora, eu vou mostrar para você os votos por partido na PEC do voto impresso. Você vai ver o tamanho da traição ao Bolsonaro. Olha aqui. Primeiro você vai ver aqui a reserva moral do Brasil. Se chama PT, PSOL, PSDB e Rede. São os partidos que votaram todos contra o voto impresso. Tem algum aqui que mostra abstenções? No caso do PSOL, tem uma abstenção. A abstenção é da Samia Bonfim, que está em licença mater e unidade. Contaram como abstenção. Mas abstenção é um voto contra. É a mesma coisa que votar contra. O Bolsonaro precisava de 308 votos a favor. Quem se absteve ou faltou, no caso ela faltou, é como se fosse votar contra. Está contra o Bolsonaro. Então, aí, são os partidos que não deram nenhum voto a favor do voto impresso. Então, na próxima eleição, já sabe. É Rede, PT, PSOL e PCdoB. Vote num desses partidos e você sabe. Esses são os que estão contra o Bolsonaro. Os outros todos admitem deputados que votam a favor do golpismo do Bolsonaro. O PDT deu 25% dos votos do partido do PDT foram a favor do golpismo do Bolsonaro. Uma coisa, o PDT falar. Eu ouvi uns babacas do PDT falando. Não, mas a gente já era a favor do voto impresso desde 2015. Só que em 2015 não tinha um genocida, um assassino, dizendo que vai fraudar a eleição, dizendo que a urna eletrônica não funciona, usando o mesmo modus operandi que o Donald Trump usou nesse ano. Não faz nem sete meses que o Donald Trump usou o modus operandi de tentar desacreditar as urnas, de fazer, e todo mundo viu, o mundo inteiro viu o Donald Trump pegando os apoiadores dele, fazendo cópias, cópias fajutas das cédulas, jogando no lixo, colocando vídeos, falando olha, estão jogando no lixo os votos pro Trump, pra falar que os votos que estavam sendo contados eram votos fraudulentos. Que é exatamente o que o Bolsonaro vai fazer, ele já avisou. Então em 2015, defender o voto impresso era uma coisa. Defender hoje é se aliar ao bolsonarismo. 25% do partido do Ciro Gomes e do Lupe, desses dois imbecis, estão aliados com o bolsonarismo. É por isso que o Ciro Gomes falou outro dia em entrevista, não uma vez só, falou duas, três, quatro vezes. O meu trabalho é tirar o PT do segundo turno. Quer dizer, o trabalho dele não é ganhar a eleição, não é tirar o Bolsonaro, é tirar o PT pra ver se o Bolsonaro se reelege. Tá praticamente certo isso. Ou se elege alguém do PSDB, terceira via, que é o que ele gosta. Ó, o Avante, partido, também deu 25% dos votos. Agora, vem aqui, os partidos que menos eram votos, certo? Aí tem PDT, Avante e PL. Olha que bem, logo depois do Avante, tem o PL. Aí eu vou te falar, o Partido Liberal deu menos votos do que o PSB. PSB que deveria ser de esquerda, mas não é porcaria nenhuma de esquerda. O PL é o partido do Valdemar da Costa Neto. Eu falei isso aqui faz alguns meses, eu até mostrei foto de um evento que estava o Bolsonaro. Estava o Bolsonaro, dois ministros, e ao lado dele o Valdemar da Costa Neto, e estava discursando a Flávia Arruda. Flávia Arruda é a ministra da Secretaria de Governo, é o ministério que mais tem verba. Ela é do PL. Ela é do PL. O Valdemar da Costa Neto está em todos os eventos com o Bolsonaro. Em todos os eventos. Onde vai o Bolsonaro, parece um parasita que grudou nas costas do Bolsonaro. E ele vai atrás do Bolsonaro, mas o partido dele foi um dos partidos que menos deu voto. Para você ter ideia, deu 26% dos votos. Menos do que o PSB que deu mais de um terço, deu 35% dos votos. Quer dizer, um dos partidos da maior base de apoio, que tem uma... Era deputada que virou ministra. Uma ministra que tem uma das maiores verbas, o ministério, talvez um dos mais importantes do governo Bolsonaro, ao lado do ministério da Casa Civil, não deu votos para o voto impresso. Deu 75% dos votos contra. Ou foram abstenções, ou... Na verdade, teve só uma abstenção na votação. O resto, ou gente que não foi nem votar, ou seja, está contra o Bolsonaro, não se deu ao luxo de ligar o computador, o celular. Não precisa do computador. Podia votar pelo celular, para você ter ideia. Podia ligar pelo celular e votar eletronicamente pelo celular. Votar eletronicamente no voto impresso. Não se deram ao trabalho de fazerem isso, ou de pegar um avião com voo todo pago de primeira classe, da cidade deles até Brasília e votar. Não fizeram, para você ter ideia. Partido da base aliada. O Bolsonaro com esses aliados, hein? Aí tem o PSB, que é um partido de esquerda, diz de esquerda, né? Deu 35% dos votos. Aí tem Solidariedade, Cidadania. PP, partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Está aqui o Partido Progressista, deu 39% dos votos. O PP deu menos que o PSDB, que o MDB e que o DEM e que o Partido Verde. Só para você ter ideia. E que o PSD, o PSD do Cassab, que também já está contra o Bolsonaro. O Partido Progressista, do Ciro Nogueira, dá só 40% dos votos da sua bancada ao voto impresso. É uma traição sem tamanho. O Bolsonaro apoiou o Arthur Lira. O Bolsonaro colocou a contra gosto o Ricardo Barros como líder do governo. O Bolsonaro está recebendo ordens do Ricardo Barros, do Arthur Lira. Está recebendo ordens do Ciro Nogueira, que o Ciro Nogueira hoje é quem manda no Bolsonaro e não vice-versa. Colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. O Ciro Nogueira vai usar o cargo. Eu já estou falando, já deve estar usando o cargo. Eu falo vai, porque a gente vai ficar sabendo isso escancaradamente daqui a alguns meses. Mas ele já está usando o cargo, tenha certeza, para fidelizar o Centrão a ele e não ao Bolsonaro. Lembre-se disso. Quando o Ciro Nogueira vai conversar com o deputado e fala, olha, eu tenho aqui 3, 4 cargos para te oferecer, salário de 20, 30 mil reais para se empregar seus amigos. Não precisa nem trabalhar, só receber. E tem verba para roubar também. Você quer ou não quer? Quero. Então você é leal a mim. Não é leal ao Bolsonaro. É leal a mim. É isso que o Ciro Nogueira fala com os parlamentares. Não pense que ele está comprando esses parlamentares para serem leais ao Bolsonaro. Não. Quer dizer, vai chegar um momento em que estarão todos com o Ciro Nogueira e quase nenhum com o Bolsonaro. Já está quase nenhum com o Bolsonaro. Alguns deputados só votam com o Bolsonaro ainda hoje, que têm medo de serem linchados nas redes sociais, de acontecer com ele o que aconteceu com a Joyce, com o Alexandre Frota por um tempo. Mas são poucos, cada vez menos desses aí. Aí, olha só o pessoal da terceira V aqui. Como eu falei, PSDB, MDB, DEM. PSDB, são os partidos que querem terceira V. O PSDB do Kassab, que é o Rodrigo Pacheco como presidenciável. O Rodrigo Pacheco é um covardão, presidente do Senado. Agora, na última semana, ele falou algumas coisinhas a mais contra o Bolsonaro, que não vai admitir isso, aquilo, mas continua sendo um covardão. Hoje ele falou que o assunto está encerrado porque estavam tentando pressioná-lo a pautar isso no Senado também, para ver se o Bolsonaro apanhava no Senado. Ele falou, não vou pautar porcaria nenhuma, já está encerrado, acabou, voto impresso. Esse é o PSDB do Kassab, o Kassab que está desembarcando do governo, mas mesmo assim, mais de 50% dos votos deu para o voto impresso. O PSDB, o PSDB do Bolsodoro. O Bolsodoro, parece que quanto mais o Dória, ele põe as garras dele no PSDB, ele vai pegando o partido para ele, mais o PSDB vai virando bolsonarista. E aí, dá para ver direitinho qual é a hipocrisia do pessoal da terceira via. Eles estão todos lá falando, olha, dia 12 de setembro, fora Bolsonaro. Nas manifestações da esquerda, eles não vão. Eles não querem. Porque para ter impeachment, você precisa de povo nas ruas. Nós aqui do Plantão Brasil estamos nas ruas em 10 cidades por semana denunciando os crimes do Bolsonaro. Você já viu um dos parlamentares desses partidos aí fazer 1% do trabalho que a gente do Plantão Brasil faz contra o Bolsonaro? Você não viu e nem vai ver. Porque, na verdade, eles todos votaram 17, eles todos são cúmplices do bolsonarismo. E agora está claríssimo. O Bolsonaro queria o voto impresso para dar um golpe e quase metade do PSDB, incluindo amiguinhos do Dória, amiguinhos do Eduardo Leite, votaram a favor. O Aécio Neves se absteve. A única abstenção dos 512 deputados foi o Aécio Neves. Ele falou, não, eu não vou votar contra porque, na verdade, eu sou a favor. Eu só não votei a favor porque o debate virou um debate ideológico polarizado demais. Então isso confundiu minha mente, por isso eu não é abstível. A abstenção, no caso, é um voto contra. Então, olha, o PSDB, 46% do partido deu voto a favor, mas o Aécio não deu. O Aécio está sendo mais criticado porque ele se absteve. E agora eu percebo, eu comecei a perceber ontem, na verdade, quando começaram as críticas, as críticas do pessoal da direita ao Aécio foi porque ele não votou a favor. Não foi porque ele não votou contra. Eles queriam que ele votasse a favor também. Por quê? Porque eles votaram a favor. O pessoal da terceira via, todo. Todo não, porque o Rodrigo Maia votou contra, alguns votaram contra. Mas boa parte deles não apenas apertaram 17, como votaram a favor dessa desgraça do voto impresso. A gente aqui, só em uma ação a gente faz mais do que todos eles juntos. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Quentão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção Que causou tantas mortes por toda a nossa nação Não tem mais como esconder E até o seu aliado denunciona a CPI E tudo que estava errado Tá aqui em São José, a cidade que deu 78% dos votos ao diabo em 2018. E a gente continua indo pra cima deles. Estão escutando umas boas verdades. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário, deixa o Pix, o PicPay, as outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. Aqui no Plantão Brasil, a gente faz muito mais do que todos esses inúteis da terceira via juntos. Falou.